Numa luta avassaladora, Alex Poitain defendeu seu cinturão mais uma vez e destruiu a cara do Khalil Hontri. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise técnica dos melhores momentos e tentar descobrir quais foram as estratégias eficientes que o Alex Poitain utilizou ao longo da luta para defender seu cinturão. Fica no vídeo. Já deixa o like no começo do vídeo e se inscreve no canal, tá ouvindo? Se não fizer isso, vou ficar bolado! Bom, então vamos começar sem enrolação e vamos direto para a ação. Vamos para a análise. Luta já começa com Poitain dando um chute frontal. O Khalil resolveu, respondeu muito bem, fez uma defesa circular, um taçabá aqui para fora, circulou e pegou o pé do Poitain. Levando o Poitain ali a perder o equilíbrio, puxando o eixo de gravidade dele e levando ele para o chão. Primeiro movimento sensacional do Khalil. Poitain já vai muito rápido, levanta, ainda tenta chutar ele com a perna, levanta bem rápido. A gente vê aqui uma postura já defensiva, pronta para qualquer coisa que o Alex Poitain pudesse fazer. Tentou mandar um soco ali, o Poitain meio que deu uma recuada, conseguiu esquivar e não pegou. Mandou aquele tradicional chutinho dele. Aqui a estratégia do Poitain é... Eu tenho visto muitos vídeos do Poitain treinando e ele explicou mais ou menos o que ele costuma fazer, que é o seguinte, ele começa a chutar uma das pernas do oponente, sempre chute baixo, soco alto, chute baixo, soco alto. Então ele vai fazendo essa inversão de ataques. Ele bate embaixo e depois ataca com um jab, por exemplo. E aí ele vai minando a perna do oponente, vai machucando a perna do oponente até chegar o momento em que o oponente começa a tirar o pé. E aí quando ele começar a tirar o pé, o que o Poitain faz? Ele finge que vai chutar de novo, o oponente antecipa, e aí ele ataca de novo com um soco. Vamos lá. Geralmente a estratégia que ele faz. Aqui ele absorveu bem o ataque. Continuou com a postura ofensiva, com o espaço reduzido para poder chegar perto. E o Country com a guarda alta. Mais um chute lateral, novamente para minar a perna dele. Mantém a guarda alta. Boa defesa do Rontri. Bom ataque também. O Poitain só absorve e vai recuando, mantendo a distância. Nesse primeiro round ele vai tentar aprender como é a movimentação do Rontri, como é a velocidade de ataque. Coisa que você não pega vendo um vídeo, só lutando mesmo. Ele tem essa característica de observar muito, de se adaptar muito. Você vê que ele mantém a mão à frente para criar um espaçamento entre o ataque e a defesa. Manter essa sensação de distância, de profundidade. Então ele consegue ter uma ideia mais ou menos de onde está o ataque, até onde o ataque vai entrar na zona de perigo. E ele recua muito bem, com ótimo controle. Continua avançando, diminuindo o espaço. Leva o pé à frente para fazer a investida de peso. Vai jogar o peso pelo ombro. Joga um ataque muito rápido. O Poitain consegue fazer uma guarda alta, recuando com as pernas bem abertas. Quanto mais aberta a perna está nesse sentido de movimentação de recuo, maior você tem o equilíbrio, porque você cria uma espécie de ponte aqui. Então você consegue recuar com uma certa velocidade e ao mesmo tempo manter o equilíbrio para um contra-ataque. E ele vai e puxa o restante do corpo, pensando em evitar um ataque duplo, né? Dois, três, quatro socos em sequência. Guarda alta do Contril o tempo todo. Poitain com a mão mais à frente, tentando calcular espaço. Tenta um ataque, ele bate e recua ao mesmo tempo. Contril valente, vai para cima novamente. Ele leva bem a perna abaixo, abaixa um pouco o centro de gravidade para sair da linha de ataque. E lança um ataque muito forte. Poitain recua. Aqui foi uma defesa meio quebrada mesmo. Você vê que ele está com o pé até fora do chão. E vai recuando. Aqui ele está só aprendendo, absorvendo e identificando como é o padrão de movimentação. Olha, lá vai ele de novo com aquele chutinho baixo. Esse chute do Poitain, todo mundo fala que é um chute, quem tomou, né? Fala que é um chute muito forte, cara. E ele vai tentando minar. Então ele bate e é interessante a forma como ele mantém o corpo dele equilibrado, contrabalanceando o peso, né? Ele lança a velocidade do chute, a massa acumula força aqui, mas ao mesmo tempo ele usa o contrapeso do corpo para manter o equilíbrio. Isso é muito bom. Ele se recupera muito rápido desse chute, né? Guarda alta, vai recuando, vai mantendo distância. Olha a altura que ele chuta. Acho que deu um chute, chutou junto com o soco, acabou bloqueando. Não perdeu o equilíbrio, que seria difícil se ele não tivesse contrabalanceado o peso. Parte para dentro, tenta um ataque baixo, o Huntry faz uma boa resposta de absorção, lança ali o cruzado ali, e o Poitain faz uma defesa. Você vê que as pernas estão muito coladas, o espaço está muito curto. Então é uma trocação muito rápida. O Huntry tentou um segundo ataque, ineficiente, com a esquiva excelente do Poitain. Aqui o Poitain conecta um bom ataque, forte, se você chegar a escutar aquele estampido, quando o oponente abriu a guarda depois do soco. Ele fez um movimento circular e fez uma boa defesa. Vamos lá? Olha. Vai encurtando, o Huntry começa a bater de novo, o Huntry vai se absorvendo. novamente aquele chute baixo, naquele mesmo esquema que eu falei. Chuta, ele bate, 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 tentando minar a perna do oponente, criar um padrão de movimentação para quando ele perceber que o oponente já está atirando a perna sem um ataque, é o momento que ele finaliza com um soco em cima. Olha, entrou muito bem, com dois ataques rápidos o Kalil, bom recuo do Poitain rápido e mantendo sempre o braço à frente para calcular a zona de combate ali, saber que a mão dele não vai entrar, até porque o Poitain tem 1,93m, o Kalil tem 1,80m e pouco, então a envergadura do Poitain é muito maior. Então ele sabe que se o braço dele está estendido, a menos que o Kalil faça uma hiperextensão do braço, circulando o ombro, aquela que vai lá embaixo, ou que ele avance junto com o ataque e não vai ser tocado. Então o Poitain tem o controle total aqui dessas esquivas. Bom chute, boa defesa, defende muito rápido, defende muito bem, utiliza bem o antebraço e vai para cima ao mesmo tempo em que a taca consegue defender. E aqui o Poitain consegue entrar um ataque e ele dá um contra-ataque de hiper estendendo o corpo, estendendo o braço. Dois ataques muito rápidos, mas que não conseguem chegar no Poitain. Tentou de novo aquele chute baixo. Kalil vai para cima, muito valente, muito rápido nos ataques, joga bem o ombro. Boa defesa e aqui ele pega a perna do Poitain. O Poitain chuta, ele pega a perna do Poitain, tentou bandar o Poitain para tentar tirar a outra perna dele de apoio, mas não conseguiu. Não é nem porque o Poitain evitou não, realmente por conta da envergadura do Poitain. A perna dele é muito longa e isso impediu ele de chegar no outro pé de apoio. E aí o Poitain saiu. Ele tem uma característica muito interessante, porque ele bate muito rápido, ele tem um soco muito rápido, e ele bate avançando sempre com dois ataques, é um padrão, né? Ele bate direita e esquerda, direita e esquerda, andando rápido. É muito difícil de defender isso se você não tiver um timing preciso como o Poitain tem de recuo, cara. A visão do Poitain é muito boa, a percepção de combate dele é muito boa, ele tem um domínio muito grande do campo de batalha ali. Você vê que ele está sempre criando espaço, alongando as mãos para poder criar esse espaço. Tentou, esquivou muito bem o Calil ali, o contra-golpe dele é rápido. Olha como ele bate rápido, cara. Que ataque rápido, né, do Calil. E aí o Poitain só controlando o ataque, tentando bater de contra-golpe, calculando os espaços. Ó, começou já a apertar, já começou a colocar o ataque para frente. O Calil já está recuando. E aí termina o primeiro round. Agora vamos para o segundo round, que é onde acontece bastante coisa interessante aqui. Ó, o Poitain agora já vem com uma atitude diferente, vem para cima de novo. Vai encurtando cada vez mais. E o Calil tentando entrar na defesa central dele. Só que o Poitain, embora ele tenha essa característica que parece que ele está parado na linha central ali, de movimentação, como ele tem um recuo muito rápido, ele consegue trazer o cara para dentro do ataque dele e contra-golpear. Ó, o recuo dele é muito rápido, ele recua bem com a mão, com a guarda alta. Fechando uma linha central. Isso aqui é interessante porque a linha central, ela vai funcionar. Linha central defensiva vai funcionar. Se junto com a esquiva, né, você também trouxe o corpo para trás. Então você tem que levar os braços para criar essa linha central defensiva, onde você consegue calcular o ataque, você fecha uma espécie de corredor. Isso tem muito no Wing Chun, por exemplo, que é no Kung Fu em geral, que é a linha defensiva central. Que ela, você cria um corredor, onde você estende ali aquela movimentação dos braços, criando mais ou menos uma linha da onde você sabe que vai entrar o ataque do oponente, e dificultando o acesso ao seu rosto. Mas se você ficar parado, isso é muito ruim, porque uma hora aquelas mãos, aqueles ataques, aqueles socos vão entrar. Então é importante que você faça a movimentação, tanto recuando, ou fazendo contra-golpe, como se faz no Wing Chun, como se faz no Jat Kundu, onde você defende ao mesmo tempo contra-atacando, né? Ou você tenta circular a movimentação do oponente para fora para bater em contra-golpe também. Olha como defende bem esse chute alto, cara. Esse chute alto do Poatan não é brincadeira não, cara. É um chute forte. O cara conseguiu defender com uma velocidade muito boa. Ele tem um ótimo reflexo. E ele dá um contra-golpe rápido também, logo depois de tomar ele já bate, defendeu bem. Fiz uma boa defesa rápida também. O que está me surpreendendo no Kalil é a forma como ele é rápido nos ataques. Ele é muito rápido, ele é muito preciso, tem ótimas defesas e, sinceramente, está sendo uma luta muito mais interessante do que a do Volkanovski ou qualquer uma das outras defesas de cinturão aí do Poatan, cara. Eu acho que nenhum outro lutador conseguiu colocar esse ritmo de luta e levar esse perigo constante e essa necessidade defensiva tão alta quanto ele está fazendo aqui. É um cara que surpreendeu demais mesmo. Merece estar ali, subir para o ranking, sim. Boa defesa. Você vê que ele defende e, ao mesmo tempo que ele defende, ele projeta o corpo dele para frente para fazer o ataque. Então, ele já bate levando o corpo para frente para diminuir, criar um encurtamento ali. Muito interessante. E o Poatan administrando bem. Aqui ele tomou uma, mas absorveu, ao mesmo tempo absorveu. É como se não tivesse batido nele. O Poatan agora está avançando, diminuindo o espaço. Olha como carrega o soco aqui, cara. Fingiu que ia carregar o soco, chutou embaixo. Interessante. Não funcionou com o Kalil. Olha, ele levou bem o braço ali, acertou o pé do ouvido ali do Poatan. Interessante como você vê como ele projeta o soco dele, rotacionando bem as costas do quadril. A base dele como um todo, o Kamae dele roda bem, a ponto dele entrar ali dentro da esquiva do Poatan. Circulando a movimentação. Lá vem ele de novo com padrão de dois ataques. A mesma coisa de antes. Alex Poatan esticando o braço, mantendo a linha defensiva e criando esse afastamento, calculando a área de ataque. Começou ali com um jabzinho rápido. Olha essa aqui, hein? Tomou um susto ali, que ele tentou um chute e errou. Caiu ali, tomou um contra-golpe. Já caiu, levantou rápido. Esse eu acho que foi o maior susto que ele levou. Ele também tomou uma pesada aqui, ó. Continua tentando marcar o espaçamento. Ótimo, uma canelada ali, um chute-pote. Acertou ali o Poatan, deu uma balanceada ali. Termina o segundo round. Olha aquele ataque que eu falei, olha como ele sai. É muito interessante como ele faz esse movimento circular, jogando as costas e o braço. Ele pega com o antebraço ali. Como ele não conseguiu acertar o punho, pegou com o antebraço. E ao mesmo tempo ele faz um ataque circular, projetando o corpo, as costas. Muito bom esse ataque aqui. Pegou de surpresa o Poatan. Sorte que o Poatan consegue absorver muito bem, cara. Porque uma porrada dessa no pé do ouvido, se você vai de encontro para tentar diminuir a linha de ataque, como se faz no Karate, por exemplo. Onde você projeta o corpo na direção do seu ataque, para você tentar diminuir a área de movimentação circular. Então você se projeta na direção do ataque e um soco que ia pegar aqui, você interrompe ele aqui, em vez de interromper ele aqui. E isso diminui a força de impacto do ataque. E nesse caso não. O que o Poatan fez foi assimilar a energia e recuar junto com o ataque, que diminuiu o impacto de certa forma. Você vê que realmente machucou, acertou. Olha só, visto por outro longo, como pegou. Ele conseguiu entrar direitinho, cara, com o antebraço por cima do ombro, com o movimento circular muito bem calculado. Foi um ótimo ataque. E aí a gente vê que deu uma tonteada no Poatan. Olha isso, olha esse ataque. Que canelada poderosa, cara. Moitai, muito bom o Moitai dele. Terceiro round agora. Agora o Poatan vai começar a ser mais ofensivo. O que leva a entrar na zona de ataque do oponente. Tomou um contra-golpe. Absorveu bem. Está em pé, como se não tivesse acontecido nada. E o cara mandou mais um pesado. E vai entrando. Você vê como a própria postura dos dois já se movimentou. Movimentando já se modificou. A gente vê como a perna do Poatan está à frente ali. Ele está indo muito bem. Vamos lá. Olha, ele atacou. Recuou, contra-atacou. Qualinho entrou, mas não conseguiu. Agora o Poatan começou a ser mais ofensivo. Conecta bons ataques por alto. Bate e recua muito rápido. Atacou com duas vezes. Ele sempre bate e progride. É interessante como ele bate e progride. Mas está começando a gastar o gás. Ele bate e recua. Dá uns ataques bem abertos. Mas já está começando a ficar cansado. E o Poatan agora já está começando a entrar mais. Já está mais próximo. Continua com um bom recuo. Boa defesa. Ó, ótimo ataque, ótimo chute e ótima defesa do Poatan. Conseguiu entrar ali. Até pisou no pé dele ali. Aí a gente vê a diferença na envergadura. Quão longe ele consegue chegar. E o recuo rápido. Acertou um bom chute ali. Começou a controlar bem a defesa e progredindo. Ele já não está recuando tanto. Você vê que ele já está fazendo a defesa sem recuar tanto. Está recuando menos. Ó, conectou um ataque ali. Boa ajoelhada alta. Boa defesa do Runtrui também. Mais um chutinho baixo ali. E aí conectou uma boa cojoelhada. E agora começou. Mais uma ajoelhada. Termina aí. Agora vamos começar o quarto round. Nesse quarto round aqui, a postura do Poatan agora vai ser total agressivo. Tentando bater e minar a perna dele ali com ataques baixos, com chutes baixos. Você vê como dois strikers lutando só em pé. A qualidade da trocação é totalmente diferente. A velocidade e defesa é interessante. Tentou afastar com o chute ali, ó. E o Poatan só trabalhando ali o controle de jogo. Ele bate e recua, bate e recua. Sempre entrando na linha defensiva. Ó. Chutou e puxou a perna dele, tentando estabilizar. Não caiu. Se recuperou rápido. Um bom ataque ali, acertou. O cara contra-golpeou embaixo. Boa esquiva. Bom contra-golpe. Começou agora a colocar na direção do córnea. Vai intimando cada vez mais. Já tá machucando cada vez mais. Você vê como ele faz uma esquiva dos dois ataques e conecta um contra-golpe alto. Acertando de novo a cara dele ali. E aí ele já começou a pegar o time. Ele já pegou o time dos ataques do Rontriwell. Já não funciona mais. Então ele já sabe qual é a velocidade dos socos. Já sabe mais ou menos que tipo de ataque vai vir. Então ele já tem esse controle de bater mais rápido no contra-golpe. E aí bate e machuca muito. Ó. Mais três ataques ali. Três socos conectados. Uma velocidade rápida sempre de contra-golpe. E continua indo pra frente. Continua diminuindo o espaço. Ó. Já deve ter acertado uns seis ataques aqui. Ó. Mais um. Ó. Como machuca o Poatã, hein? Sempre acertando na cara, no olho. Tentou um gancho ali. Tá bem machucado já o Rontri. Olha, boa. O cara é muito bom como ele consegue entrar dentro da linha de ataque do oponente. Da base ofensiva. Fazendo as defesas e contra-golpeando. E bate muito forte, cara. É uma mão muito pesada. Mão de pedra mesmo do Poatã. Olha lá. Ó. Agora levou pro corner e ele bate. Uma mão pesada pra caramba. Tá muito machucado o Rontri. Já tá perdendo um pouco do equilíbrio. E acerta mais um. Cara, mais um. Machuca. Tentou pegar ali pra joelhada. E aí encostou no corner ali, ó. Mais um joelhado. Acertou. Mais uma na costela. E o Rontri tenta jogar os braços ali da forma que pode. Já no canto. Já tá bem machucado. Tá tonto. Ó. Acertou ali em cima da fronte. Mesmo com o braço. Tá com a defesa fechada já. Tá apanhando mesmo. Acertou barriga. Acertou um gancho. E aí já era, meu amigo. Levou pro chão. Perdeu o equilíbrio total. Nocauteou. E aqui a gente vê. Olha a potência do ataque. Mesmo ele defendendo. Você vê que é uma pancada violenta, cara. Que ele leva pra trás e ao mesmo tempo ele bate e faz um movimento circular. Jogando o peso do ombro pra baixo, né? E puxando o engancho. Uma porrada muito forte. Movimentação circular de coluna excelente. Você vê aqui, ó. Como tá machucada, ele conectou um ataque ali no queixo. Pô, pegou limpo, cara. Pegou seco ali, ó. Aqui ele tá completamente tonto já, ó. Ele tá jogando o ombro pra tentar acertar. O portanto sai. E aí, ó. Pegou ali, talvez, costela. O fígado, talvez. Ó. Mais um ali. E agora o matador que foi o gancho. Que pegou de cima pra baixo. Acertando o queixo num movimento circular perfeito, cara. Ainda tentou agarrar pra tentar botar o... Olha o Globeteixeira aí, o Plínio. E é isso aí. Terminou abraçando. Vitória do Poiton. O interessante dessa luta é que, nos dois primeiros rounds, Poiton basicamente aprendeu como é que era o estilo de ataque. Então, como o Rontri, ele é um oponente rápido, intimidador, vai pra cima. É um strike muito, muito bom, né? O que a gente viu ali foi o Poiton recuando, administrando, aprendendo a velocidade do ataque e se adaptando a ele. Então, ele levou aqueles dois primeiros rounds pra dar essa avaliada. Teve aquele momento que ele tentou dar um chute e não acertou. E ele acertou um contra-golpe ali que deu aquele susto, ele deu uma caída rápida. Mas depois daquilo ali do terceiro e quarto round, cara, ele foi encurtando cada vez mais esse espaço defensivo que ele criou. E ao invés dele recuar, ele só fazia a esquiva e contra-golpeava muito rápido. Então, agora, no quarto round, a gente viu que a esquiva dele era basicamente sair o suficiente do ataque, sem andar, e ao mesmo tempo conectar um contra-golpe. E ele foi levando isso até minar completamente, que rebentar a cara do Rontri, a ponto de que no final ele já estava tonto, já estava no corner. E aí o Poitain soltou uma sequência de ataques ali pesada, acertando o estômago, o fígado, o queixo, e levou ele pro chão. Excelente vitória inquestionável do Poitain. Mais uma vitória incrível que a gente vê, a capacidade adaptativa que ele tem, como a mão dele é pesada e como ele tem uma visão defensiva incrível de combate. Excelente luta. Achei bonito, viu? Achei lindo. Então é isso aí, galera. Se você curtiu essa análise, deixa aí nos comentários. Viu alguma coisa que eu não vi, discorda de alguma coisa. Por favor, deixa aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Isso é muito positivo pra mim. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, pra não perder as próximas análises, os próximos vídeos. E deixa aquele like pra gente saber que o trabalho foi reconhecido. Tá certo? Provavelmente a próxima análise que a gente vai trazer aqui no canal deve ser a do Popó contra o Altino, que vai acontecer na próxima final de semana, dia 12 de outubro. Ou também no mesmo evento, Fat Miscu Show 5, a luta do Mesquita contra o Borel, que eu tô pensando em fazer análise também. Tá certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve pra não perder. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Esse é o rap da tela de encerramento. Compartilha o canal. Se inscreve no canal. Fecha um like na moral. Toca o sininho, animal. Chega junto, pessoal. Compartilha esse canal. Chega junto, pessoal.